Tô aqui ao lado dessas grandes mulheres, três, na verdade, com você, né, meu amor? Mas, Jornalisa, seja bem-vinda, já te dei o meu abraço ali nos bastidores. Ela é uma mulher incrível, eu vou contar agora porquê. Você também, claro, seja bem-vinda. E olha aqui a foto do Instagram, gente, quero agradecer aí a equipe WJ que cedeu esse espaço pra que vocês pudessem estar aqui trazendo um pouco do ovo de colher e ainda o café. E aí vai abrir, né, pra gente as fotos deles, que eu quero falar que o ovo de colher, ele já é uma verdadeira tentação pras amantes de chocolate. Mas se eu te dissesse que é possível levar essa experiência a um novo patamar. E aí você vai se preparar pra essa deliciosa surpresa que tá aqui, porque hoje a gente vai falar sobre essa combinação irresistível de chocolate com café e um ovo de colher. Fica como dica pra o Dia da Mulher, fica como dica pra Páscoa, pras crianças também. Então a gente vem trazendo essa dica recebendo aí a querida Jornalisa, né, pode ir aí, é, Pardal. E também a nossa chefe de cozinha, Charlene Cavalcante. Conta pra gente, é, é um pouco da história de vocês, porque você, eu lhe conheci como jornalista, você ainda é por profissão, por carreira, exerceu, e aí de repente conheceu um grande amor. Quem nunca, né, tem uma história parecida, tava num segmento e de repente escolheu o amor. Aí o amor foi levando pra aquele caminho, aqui eles gostam das mesmas coisas. Vou abrir aqui o Instagram, olha aí a foto, eles, é, aqui é o Emerson, esposo da Jornalisa. Ele é de São Gotado. Ele é de São Gotado, que é mineiro. E eu sou paulista. Ótimo, deu super certo. E aí, olha ele aqui, ele é um amante das motos, né, dos eventos também. Ele é um ótimo piloto. Um ótimo piloto, e você é um ótimo, ah, você pode até fazer aquela música, né, pra pilotar eu sou sua, piloto, né. E aí a Jornalisa, em meio a essa história de amor, são apaixonados também por cavalos. Inclusive ele tem aras e vaquejadas. Olha o cara aqui. Então a gente tem aqui os cavalos que eu quero mostrar. Olha aí a Jornalisa de perto, sabe cavalgar, querida? A Kiara. Sei. Primeiramente, Mônica, é uma grande honra nós da família WJ estarmos aqui no seu programa. Saiba que realmente eu sempre tive uma admiração muito grande pela profissional e pela pessoa, pelo ser humano que você é. Então eu agradeço em nome da família WJ, em nome do meu esposo, que não está aqui presente, mas deve estar nos assistindo e como você bem relatou, é o grande amor da minha vida, né. E ele que realmente me inspirou a desenvolver o projeto da cafeteria. Nós temos hoje a equipe de vaquejada WJ, nós temos esse projeto familiar e resolvemos estendê-lo para a cafeteria. Olha ele aí, gente. Então a cafeteria é uma cafeteria conceito, que traz uma proposta diferenciada, que mistura o regional, o rústico, a paixão pelo cavalo e também pelo café. Então hoje eu conto com a minha funcionária, né, que é a Charlene, minha chefe de cozinha, e também a Camila, que é a minha barista. Então são profissionais muito competentes que me ajudam diariamente a entregar o melhor para os nossos clientes. E olha, seja bem-vinda a nossa chefe Charlene também, conta um pouco da sua história, como foi que você conheceu a Jornalisa e o Emerson, né, porque eles escolheram assim a D das melhores profissionais para estar trazendo essas delícias, não só no chocolate, como no café, a gente comeu empadinha lá. Menina, é um ambiente tão agradável. Eu conheci a Jornalisa no dia da inauguração da cafeteria, aí eu fui contratada no dia e hoje estou há quatro meses. Está muito feliz em estar lá, né? Muito feliz. Tem filhos, marido, conta um pouco da sua história. Bom, eu trabalhei numa panificadora durante dez anos, já tive esse ramo da área da confeitaria e assim, foi o... E o útil é agradável, hoje está realizada. O útil é agradável, hoje estou muito realizada pelo meu trabalho. Sempre falo para ela que a gente tem que colocar a Deus acima de tudo, porque é um dom que eu tenho. Não tive muitos cursos e tem o dom que Deus colocou aí nas suas mãos, no preparo dessas delícias e está de parabéns. E hoje vocês trouxeram aqui para a gente, Jornalisa, porque a gente, quando pensa num café, é aquele momento para a gente estar sentando, relaxando. Eu estive com o Gaiete lá e a gente conversou coisas, o tempo passou e a gente, meu Deus do céu, é muito agradável. Tudo, o povo diz assim, ah, tudo gira em torno, termina em pizza. Não, tudo num café surge tanta coisa boa. A gente fez projetos para 2024 que deu a sorte grande, está dando certo, né, Gaiete, o nosso projeto. Demais a conta. Bom, é como bem a Charlene falou, gratidão a Deus, né, e assim, dele vem toda a nossa inspiração, né. Então, a cafeteria, nosso foco é café, mas nós temos que sim agradar o nosso cliente. Então, nós temos que ter uma versatilidade em nosso cardápio. Então, quando a Charlene me sugeriu fazer, preparar esses ovos gourmet de colher, né, eu falei assim, por que não testar em nossa cafeteria? Porque a gente sabe que a gastronomia também está sempre inovando, né, então, antes eram os ovos tradicionais que vinham com bombom e tudo, e agora a gente vê uma tendência muito forte desse tipo de ovo gourmet. Então, eu falei, por que não testar? Então, a gente trouxe essa novidade para a cafeteria, né, inclusive a gente tem uma novidade aqui. Vai mostrar a Gaiete? A gente vai dizer depois no finalzinho da nossa participação. Aqui a gente tem a opção do... Esse que a gente mostrou, a duplinha, né. É, o ferreiro rocher. Ai, gente, ferreiro rocher é, assim, incrível, né, sem palavras. A gente tem também o de chocolate belga, né, que a gente trabalha... Isso que eu ia perguntar, inclusive, para a chefe, né, o que é o chocolate belga, para quem não sabe? Ele é um chocolate mais amargo. Ele é um chocolate mais amargo. É fino, né? Ele é fino, ele não tem aquela doçura igual o chocolate ao leite. Então, para quem gosta de... é um chocolate na medida, no limite, né? É menos gordura, digamos que é menos gordura e mais concentração de cacau, que é o que realmente dá o sabor, né, do verdadeiro chocolate. Ai, meu Deus, e essa imagem que o Gaiete está mostrando para a gente, me conta, meninas. Essas são as nossas famosinhas trufas. Ela veio trufada de café, ferreiro rocher e castanha. Ai, gente, quando mistura com a castanha... E outra, para a Páscoa, né? E outra, para presentear no dia da mulher. Às vezes, as empresas... Ai, eu vou presentear com um cartãozinho. Não, a gente presenteia com algo que a pessoa vai comer, degustar, né, e trazer aquela mensagem, aquela memória afetiva que fica. Isso, exatamente. E a gente trouxe também, porque fica até como opção, as a pessoa não querem comprar, mas ela querem fazer em casa. Então, é muito fácil de preparar. A gente vai, né, inclusive, mostrar para a gente. E os brigadeiros tradicionais, que não podem faltar. E pode ser uma opção de mimo também, unido ao café, jornaliza, podemos fazer? Claro, é um ótimo acompanhamento, principalmente para a pessoa que, às vezes, gosta de tomar um cafezinho sem açúcar. Acompanha ali um brigadeirozinho meio amargo, um ao leite, 50%, já é uma combinação perfeita, muito agradável para o paladar, né? Então, a Chef Chilene vai mostrar para a gente agora o passo a passo. E a nossa câmera vai focar aqui, do lado do Gaete, que está com água na boca, hein, Gaete? O que mais é preciso para quem está em casa, a gente seguir essa dica especial e degustar um bom ovo de colher com recheio de café. É, o recheio de café. Esse é o meu recheio tradicional de café. Ele é um pouco mais... um sabor intenso, mais de café. Bem aguçado, né? Mas tem um amargozinho do cacau. E o toque da Chef, que só ainda está lá. E o toque da Chef. Então, vamos lá. O primeiro passo é... Vou pegar aqui minha bisnaga. A banhete de chocolate já está pronta, né? Já. Já está pronta. Ela tem quanto por cento de cacau nessa parte do ovo que já está pronto? É, o chocolate 50%. Eu sempre gosto de usar o 50%, porque se você brincar com a doçura do chocolate mais doce, ele não vai ficar tão enjoativo. Isso. Porque aí pode dizer assim, ai meu Deus, eu gostei, mas ficou doce demais aquela... Não, ele está na medida certa. Está na medida certa. Ai, que delícia. Vai lá. Então, vamos focar na mão da Chef. Olha só. Um, dois, três. Vamos ver aí como é que ela consegue. Eu gosto de começar pela ponta. Pode mostrar? Olha aí. E você pode... Não, tem toda uma técnica. Toda, você está vendo, né? É por isso que a gente, assim, valoriza o trabalho da Chef, valoriza o trabalho dos artesãos, como a gente fala, de tudo. Porque tem todo um contexto, você vê aí, ela fica inclinada, em pé, na melhor opção aí, mais confortável para estar recheando. Quantos ovos por dia ela não vai estar recheando aí até o dia da Páscoa? Então, encomenda agora, porque para não deixar para a última hora, né, jornaliza? É verdade, é verdade. Porque, com antecedência, é muito melhor para se programar, né? E até você saber o dia que você vai presentear a pessoa querida. E se eu quiser montar uma cesta de ovo, de colher, incrementando com brigadeiros, para aquela pessoa amada, ou se você quer se desculpar, ou até conquistar alguém, né, Gaete? É uma ótima opção de montar uma cesta, por exemplo, né? Claro. Mônica, lá na cafeteria, eu dou muita liberdade, assim, para os clientes, porque eu acho que a gente tem que tratar o cliente como amigo. Então, assim, de repente, chega um cliente lá, olha, eu gostaria de fazer uma cesta, assim, mais personalizada, é possível? Dentro da possibilidade, a gente tem, sim, essa opção de dar essa flexibilidade, essa opção diferenciada, que às vezes não está no cardápio, mas a gente pode adequar para agradar e atender melhor o nosso cliente. Ai, não estou acreditando que em cima você ainda colocou grãos de café, gente. Que máximo, olha que chique. Ai, meu Deus. Aí, tipo, ah, jornaliza, eu quero montar um ovo como esse que a Mônica mostrou agora, com a chefe, Shirlene, mas eu quero que coloque um vinhozinho ao lado, você incrementa e faz do jeito que o cliente quiser. Sim, a gente faz, exatamente, a gente faz. E o interessante aqui é que vai misturar a cremosidade com a crocância do grão de café. Então, na boa, que é uma maravilha essa mistura. Ai, gente, e antes da gente ir para um rápido intervalo, eu vou abrir aqui o lacinho de cada um, enquanto a jornaliza vai mostrar para a gente a super vantagem de você, telespectador do Pode Entrar, e agora mesmo seguir o Instagram aí da cafeteria, da WJ, que quando você chegar lá, não tem nem como errar, tem um cavalo do nosso tamanho, né, Gaete? É, é o nosso cantinho instagramável, onde você pode ir lá, se sentir em casa, fazer a foto, confraternizar, conversar com amigos, familiares, no espaço agradável. Ah, isso que eu te perguntava, eu posso organizar um nível lá, ou um evento de pequeno porte, se eu quiser? Pode, pode sim, pode sim. É, o nosso cliente, ele pode ir alugar o nosso espaço, reservar, se de repente ele quiser também levar um vinho, uma bebida da preferência, ele paga só o que ele consumir. Ótimo, olha aí. E a gente quer anunciar agora uma novidade para você que está assistindo o programa Pode Entrar, da nossa querida, maravilhosa, Mônica Freitas. Que será? Nós vamos fazer um sorteio do ovo gourmet de colher, tá bom? Nós vamos, logo mais, agora quando a gente sair daqui, eu já vou anunciar no nosso Instagram as regrinhas, Então, participe você, essa é a promoção em alusão ao Dia Internacional da Mulher. E aí, no caso, quem ganhar tem até sexta ou sábado, qual o dia que vai receber? Isso. No Dia da Mulher mesmo, né? É, a gente vai organizar durante a semana, tá bom? Eu vou explicar direitinho aí na legenda, e vocês acompanhem. Então, nosso Instagram já segue para acompanhar as regrinhas, é arroba WJ Café Teresina. Quero parabenizar você pelo trabalho, você também, querida, que Deus esteja cada vez, como vocês disseram, sempre acima de tudo, né? E de todos, como ele sempre foi, trazendo aí mais sucesso para a carreira de vocês, para a empresa, e conte com a gente sempre. E agora vamos degustar, porque eu nunca, juro para vocês, amo café, já provei tudo de café, mas um ovo de colher de café vai ser a primeira vez, e ainda com os grãos, quero sentir essa sensação e passar para você, que está em casa. Vamos lá? Deixa eu provar aqui, essa delícia, né? E depois eu vou passar para meu querido Gaete, para ele também provar e sentir a mesma sensação. Vamos lá, gente, ó. Aí recebi o meu mimo, ó, e você vai poder mandar. Tem coisa melhor assim, chegar no ambiente e aí receber um mimo especial como esse, no trabalho. É uma surpresa maravilhosa. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui um pouco dessa camada, com o grãozinho de café. E um, dois, três e... Eita, mãe! Não, mulher. Olha o croco, eu falei que era croco e croco, ó. Estou escutando daqui. Sinônimo de perfeição, é isso aqui. Perfeição, né? Bate, você arrasou. Obrigada. Arrasou nos carrasos, arrasou no café, arrasou no jornalismo, arrasou em tudo. E feliz dia da mulher para você hoje sempre, tá? Feliz dia da mulher. Você também, parabéns pelo dia da mulher. Obrigada, viu? Pelo seu trabalho. Ganha, tipo, pelo dia da mulher, eu te agradeço por estar sempre comigo, que traz o seu lado feminino. Todo homem tem um lado feminino. O seu é esse, né? O seu é esse. Sua alma. Eu queria muito não poder te dar, mas como eu não sou egoísta, eu vou te dar assim. Na boquinha? Na boquinha, ó. Olha que delícia. Por favor, passa de mão em mão para dar para ele, para passar boas energias, aí. Boas energias, vibrações para ele. Que delícia. Esse eu sinto muito que eu vou levar. Palmas. E é isso, gente. Aproveita que vai ter o sorteio do dia da mulher lá no Instagram. A gente vai deixar tudo para vocês. Fiquem aí para a nossa fotinha oficial nas redes sociais. E contato, você vai estar lá no Instagram também, WJ Teresina. Vai lá, porque vale a pena.